E girando com mais informação agora, voltamos a falar sobre o caso da mulher que era mantida em cárcere privado pelo companheiro. O Divino Rufino está acompanhando esse caso e vai trazer mais detalhes pra gente agora. Quer dizer, foi preciso uma força policial até arrombar a porta para salvar essa mulher, né Divino? Boa tarde. Isso mesmo, Loares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Essa mulher de 24 anos foi mantida presa em casa durante vários dias pelo companheiro, no Madre Germana, aqui em Aparecida de Goiânia. Essa mulher estava bastante machucada, Loares, já que o companheiro agrediu ela com uma faca. E ela estava sem acesso à comida, sem acesso a meios de comunicação. O homem saía pra trabalhar e deixava ela o dia todo lá, só voltava no final do dia. Essa mulher conseguiu se ver livre dessa situação no sábado, quando chegaram os policiais do 45º Batalhão de Polícia Militar. Vamos conversar com o Tenente Diogo Dyer, que vai trazer mais detalhes pra gente aí dessa ocorrência. Tenente, boa noite. Boa tarde. Vocês conseguiram chegar até ela porque ela teve acesso a um meio de comunicação, conseguiu fazer contato com um familiar. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, Loares. O companheiro havia quebrado todos os celulares dela, mantinha ela em cárcere, agredia ela com um golpe de faca, tentou dar uma facada na barriga dela, ela tentando evitar, segurou, cortou toda a mão. A comunicação dela estava cerceada, tendo em vista que ele quebrou os telefones dela, não tinha como ela pedir socorro. Só que ela conseguiu, através do uso do computador, um contato por alguma rede social, falar com a mãe, que estava em outra cidade. A mãe conseguiu fazer contato com a Polícia Militar e nos passou a situação. Nós deslocamos até o endereço, chegamos lá, encontramos aí os portões trancados, subimos no muro, conseguimos visualizar lá de cima ela presa, pedindo por socorro, gritando por socorro. Tinha um cachorro lá que ele mantinha no quintal pra intimidá-la, muito agressivo. Nós conseguimos aí abrir o portão, acalmamos o animal e chegamos até a casa. A casa com um portão de ferro muito reforçado, depois de muita dificuldade, o uso de uma ferramenta, vários chutes, nós conseguimos aí quebrar a tranca da porta e em seguida fizemos adentramento, conseguimos salvá-la de lá. A casa estava toda quebrada, ela toda machucada, não tinha comida na casa, sofá quebrado, televisão quebrada, dos celulares ao chão, cheio de sangue na sala e ela muito desesperada, muito aflita e lá abandonada. Ele saía, deixava ela trancada, ia trabalhar, trabalhava num bar e voltava de noite, madrugada, de manhã e deixava ela lá mesmo. Depois de lá nós conseguimos ir até o local onde ele trabalha, que é no setor Garavelo, e conseguimos efetuar a prisão dele minutos depois que nós livramos ela do cárcere. O que ele disse no momento da prisão, tenente? Bom, ele alegou para nós que desconhecia o motivo de estar sendo preso, que alegou que eles estavam tendo algumas discussões e que ele já ia lá em pouco tempo, mais tarde ele ia lá soltar a moça, o que ela negou, não confirmou nada disso, muito pelo contrário, que eles sempre deixavam ela presa. Ela estava presa, na verdade, já tinha uns 4, 5 dias, se eu não me engano, desde terça-feira, e ele negou no momento da prisão. Mas nós conseguimos aí confrontar com a versão dela e ele foi feito flagrante. E ela narrou como era o relacionamento deles, se ele era agressivo, se ele já tinha agredido ela antes? Ela nos relatou pouca coisa, ela estava muito nervosa, muito aflita, mas ela nos relatou que as agressões eram recorrentes. Ele enforcou ela algumas vezes, agrediu ela no rosto, com socos, pontapés, e por último ele tentou desferir uma facada na região abdominal dela. Várias tentativas, e ela segurou a faca com a mão, por isso, por esse motivo, as mãos dela estavam todas cortadas, a perna dela cortada também, onde a faca passou, e ele negou tudo isso para nós. Mas se restou comprovado que ela sofria agressão mesmo e era mantida em cárcere. E essa vítima teve que passar por atendimento médico? Sim, depois que ela foi apresentada na delegacia de polícia, porque no momento que nós chegamos, nós oportunizamos aí o atendimento, mas ela muito aflita, muito desesperada, queria sair do local, e ela também, o estado geral de saúde dela, no momento que nós pegamos, ela estava conseguindo ali, estava bem, já tinha passado os momentos das agressões, e depois da delegacia de polícia, ela recebeu o atendimento médico através da polícia civil que oportunizou. Tenente Diogo Dyer, do 45º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Oluares, agressor preso em flagrante e a vítima livre dessa situação de horror que ela viveu durante vários dias em que ficou presa nessa casa lá no Madre Germana. Pois é, Divino, e o pior de tudo, a camarada tranca a mulher, mantém a mulher em cárcere privado como refém, e vai trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ainda bem, parabéns aí aos policiais militares, conseguindo salvar essa mulher e prender esse agressor. Obrigado, Divino, parabéns aí aos policiais militares.